Orçado em cerca de 150 mil contos, o Centro de Saúde de Ribeira das Patas, em Santo Antão, será uma realidade dentro de 10 meses. A primeira pedra para a construção da infraestrutura, muito reivindicada pela população daquela vila, foi lançada este sábado pelo Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário. O projeto do Centro de Saúde foi apresentado pelo Governo de Cabo Verde à Comunidade da Ribeira das Patas, em fevereiro de 2021. Após 16 meses, o Ministro da Saúde lança a primeira pedra da obra, tão esperada pela população daquela vila. Esse lançamento dessa primeira pedra, nada mais, nada menos do que uma reivindicação do pessoal da Ribeira das Patas há vários tempos. Mas é que esse lançamento dessa primeira pedra, não tem de ficar muito feliz e não de esperar que dentro desses meses ele se realizou, onde é que poder, bem, dar grande garantia para a Ribeira das Patas e não só, para a sua localidade próximo da Ribeira das Patas. Não tem de ficar contente, que ele também tem outras melhorias, tanto faz na saúde, como em outras coisas, onde também tem emprego. A gente tem que ter muito tempo para a comunidade, para a nossa população, então, ele está aliviar, por exemplo, no caso de deslocarmos o povo, tudo está aliviar monetariamente e que, reduzindo a distância, pode ser socorrido a tempo. Arlindo do Rosário destaca a importância da infraestrutura para a comunidade e fala do investimento que será feito em torno da sua construção e equipamentos, cerca de 150 mil contos. Muita coisa tem passado de ser a resolvidência na cidade de ir para Porto Novo, para a cidade. E a promessa, mais do que uma promessa, o compromisso do Ministério da Saúde, mas sobretudo do governo, é que tudo o que deve fazer é de facto ser um grande centro de saúde. investimento. É um grande investimento que vai ser feito aí. Só para a construção são quase 105 mil contos, se não somar mais ou menos 40 mil contos para equipamento, não haveria contato que vai aproximar dos 150 mil contos de investimento. O ministro da Saúde, em representação do governo, presidiu ainda em Ribeira das Patas, a inauguração das obras de reabilitação da Escola Básica José Pereira Jardim, que alberga 98 alunos, do 1º ao 6º ano de escolaridade. Seguração do Salvador e Sabeira Jardim, que em representação das obras de 16 mil contos deulas. Isso é muito importante. FG, o 1º ano de escolaridade, a gente, seja um grupo de escolaridade, uma E esse é o período de um minuto a partir de uma desculpação.